Fala, galera linda do meu coração! Pra quem não me conhece, meu nome é Karol Brasolim, deste Insta aqui. Então já pode seguir lá, já pode deixar seu like, comentários, que eu tô sempre respondendo os comentários de vocês. E hoje, meus amores, eu já estou aqui, ó, no clima deste nosso vídeo. Bob Esponja, calça quadrada, Bob Esponja, calça pretada, Bob Esponja, calça quadrada. Já estou aqui toda felizinha, porque hoje o nosso vídeo é da fenda do biquíni. Ou melhor, da fenda do Burger King, que criou um combo do Bob Esponja e sua turminha. E o que eu vou falar pra vocês é que, sem dúvida nenhuma, Bob Esponja é e sempre foi o meu desenho preferido. Eu amo, fiquei muito feliz de provar com vocês. Então, sem enrolar, porque eu tô realmente curiosa por este combo, Eu já fui, inclusive, comprar... Eu amei que tem um Burger King aqui do lado da minha casa. Eu já fui lá e falei, moço, me vê o combo completo do Bob Esponja. Então vamos ao que interessa. Quando você chega no Burger King e pede o combo do Bob Esponja, é isso que você leva pra casa. Eu trouxe, no caso, esta sacolinha linda, maravilhosa, na mão. Bem adulta, né? Olha que linda, gente. Gente, eu amei, 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 amei. O refrigerante, que você que serve lá. E o sorvete do Patrick. Oh, que bonitinho. E, claro, peguei duas coroinhas que tinha lá, que eu achei fofo demais pra gravar pra vocês. Abri a minha sacolinha linda. E, olha, já dei de cara com ele o Bob Esponja, que, no caso, é o potinho de batata frita. Olha que coisa mais fofa. Juro, capricharam muito nessas embalagens. Eu amei demais. E, junto com a batatinha, o hambúrguer. É um hambúrguer diferente, pelo que eu vi. Se você pedir a versão Kids, que é o pão, carne e queijo, vem uma miniatura do Bob Esponja. Tem com arco-íris, tem várias coisas. Mas eu queria provar o hambúrguer incrementado mesmo, então fiquei sem o brinquedinho. Então, vamos ao que interessa, que é provar este combo. Eu vou provar um por um. Vou mostrar pra vocês tudo o que tem. Vou, inclusive, já falar o valor. Ele custa R$46,90. Esse que eu comprei do jeitinho que eu saí lá com a minha sacolinha, R$46,90. E ele tem a batata do Bob Esponja, o hambúrguer do BK e o mix do Estrela, que é o sorvete. Bora começar? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu já vou começar por ele. É meu preferido. Eu gosto dos outros, mas, nossa, eu amo o Bob Esponja, gente. E ele vem com... Quem acompanha o canal aqui, quem me acompanha lá no Insta, também sabe. Minha comida preferida é batata frita. Vem o Bob Esponja, que é o meu preferido, com batata frita dentro. Podia ser o hambúrguer do Bob Esponja? Poderia, mas não. Veio a batatinha, bem quentinha. Batatinha, bem quentinha. Ela é uma batata frita, eu preciso de uma cola aqui, né? Uma batata frita com molho rosa, sabor defumado. Defumado? Será que é bom? Vou pegar uma aqui que tem bastante molho. Hum... Tem gosto de... Tipo um salgadinho. Tem gosto de salgadinho de bacon. Não sei se é de bacon. É tipo isso. Não sei. Eu prefiro com ketchup. Mas eu achei diferente. Indico de pegar pouco. Aquele lá que eu peguei que tinha muito em cima, achei muito forte. Esse aqui pegando menos, assim, ó, pouquinho, é mais gostoso. Hum... 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 É realmente gostoso. Eu adorei. Juro que eu queria ser criança, pra estar na escola ainda, eu ia tirar essas batatinhas, eu ia levar isso aqui de lancheira. Eu achei a coisa mais fofinha do Brasil. Que é muito fofo. Olha, tem até as costinhas dele. Muito bonitinho. Eu amo que eles são muito inteligentes, né? Que vem furadinho, pra batatinha vir crocante. Ela realmente está crocante, tá? A batatinha deles é muito boa. Hum... 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 Aprovado. Vou beber aqui, né? Um... Um refrigerante. Vou botar minha coroa, para provarmos o... Ah, eu vou botar dela, porque ela é mais bem-humorada, combina mais comigo. E agora vamos ao hambúrguer do BK, que eles sinalizam como uma fórmula secreta. Vamos ver, então, o que teremos aqui. Olha... Tem o negocinho rosa de novo, que é o mesmo da batatinha. Eu amei que é rosa, né? Que vocês sabem que eu adoro uma coisa rosa. Olha... Todo com esse molhinho cor-de-rosa. E aí temos o hambúrguer, queijo, alface e o molho. Então, vou provar aqui com vocês. Ah, tem tomate também. Ih, que eu não gosto. Hum... 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 Esse molho dá um toque especial, tá? Tem tipo um sabor de bacon, assim, meio baconzitos. Não sei explicar. Hum... 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 Muito bom. Tem outro molho aqui dentro. Ah, é o queijo. Tá bem derretido, bem gostoso. Nossa, muito bom. Hum... Hum... Deixa eu mostrar aqui pra vocês, porque realmente, assim, não tem miséria do molho, viu? Eu amei que ele é rosa, combina com o meu cenário. Achei fofo. Ele é muito, muito saboroso. Eu gosto de hambúrguer assim. E querendo ou não, o hambúrguer já é um pouco seco. O pão já é um pouco seco. Tem que ter um molho, sabe? E esse molho realmente combina demais. Olha isso. Tem muito molho. Eu dei mais umas mordidas aqui. Na real, eu comi metade dele, né? Ih! Tem mais essas mordidas e lembrei o que é o sabor desse molho. Sabe aquele salgadinho torcida? Torcida churrasco. É muito, muito parecido o sabor. Enfim, se você gosta de torcida churrasco, vai gostar muito desse hambúrguer e da batatinha. E agora vamos para o mix do Estrela, que é confeito de chocolate. Dá para ver aqui, ó. Calda de morango e sorvete de baunilha. Ah, detalhe que eu fiquei gravando aqui, né? Conversando com vocês, trocando várias ideias. E obviamente o sorvete derreteu. Nossa, que delícia. Nossa, essa calda é muito boa. Adorei. Nossa, o colmo inteiro é muito gostoso. Ai, que delícia. Tipo, sabe aquela chave de ouro para fechar assim com chave de ouro? Tinha que ter esse docinho demais. Amei, amei. O sorvete é muito bom. A calda é muito boa. E esse confeito de chocolate também é maravilhoso. Ai, que feliz. Eu já estava feliz porque era do Bob Esponja. Fiquei mais feliz ainda porque é muito bom. Tudo de bom. Mas enfim, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado. Se ficou até o final, comenta a hashtag Bob Esponja que eu vou deixar um coraçãozinho para todo mundo. Fechou? Beijo, beijo, beijo. Amo muito vocês. Tchau.